Oi, gente, que é isso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, eu tô muito nervosa porque o vídeo de hoje é uma coisa muito diferente, que eu já não trago há muito tempo no canal. E como vocês estavam pedindo muito nas redes sociais, eu decidi trazer pra vocês, beleza? Galera, meus tatinhos do meu coração, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, sim! Mano, eu tô morrendo de ansiedade, eu tô com medo, cara, porque é um assunto tão... Caraca, tão difícil, tá ligado? Tão difícil e que, meu Deus, pode dar tanta merda. No vídeo, que eu tô morrendo de medo, entendeu? Bom, galera, eu acho que pelo título vocês já viram, eu vou falar pro Pedro, meu amigo. Aliás, se inscreve no canal do Pedro, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai estar aparecendo no card agora também. Eu vou falar pro Pedro que eu tô grávida, só que eu tô com medo do que ele pode falar, entendeu? Eu tô com muito medo disso, por quê? Ah, caraca, mano, eu tô morrendo de medo, eu só tô muito medo do que pode acontecer. Mas, enfim, eu tô... Mano, meu coração tá disparado, galera, meu coração tá disparado porque eu tô com medo, sabe? Eu tô nervosa, eu não sei como pode ser a resposta dele e, tipo, caraca, tomara que... Nossa, eu acho que ele vai ficar muito puto depois que descobrir que é zoeira, mas pelo menos eu acho que ele vai ficar aliviado. Então, não vai cair toda a pressão por acima de mim. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal porque tem vídeo todos os dias às 18 horas, beleza? Já deixa o like nesse vídeo e se inscreva pra não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos que vamos, galera. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo, tô com medo. Eu vou avisar o Pedro, eu vou mandar mensagem agora pra ele. Eu vou já deixar ele pronto, tipo, mano, mano, eu não preciso falar com você. Eu vou tentar chorar no vídeo, mano. Eu vou, tipo, vou começar a fazer assim, tá ligado? Tá ligado pra fingir que eu tô chorando? Ai, meu Deus, eu queria botar, tipo, sei lá, vou botar soro no nariz pra fingir que eu tô... Aí eu vou começar a fungar no meio do vídeo, tá ligado? Sei lá, mano, eu preciso pensar em alguma coisa, eu preciso acreditar nisso. Então, eu vou mandar mensagem pro Pedro e eu já volto, galera. Já se inscreve, deixa o like nesse vídeo se você quer mais trollados aqui no canal, beleza? Vamos que vamos. Pronto, galera, tô ligando pra ele. Ele pode atender a qualquer momento. Então, eu vou ficar... Alô? Alô? Pedro. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Oi? Tô, por quê? Por que você tá chorando? O que é? Por que você tá chorando, mano? Bibi? Calma, calma. Calma, calma, o quê? Por que você tá chorando, mano? O que você fez, mano? Você tá ligado que eu fui pra Porto, né? Porto? Que Porto? Pedro, Porto seguro, velho. Ah, sim. Meu Deus, você tá chorando, velho? Por quê? O que você fez, Bibi? Oxe. Fala, mano. Vai ficar chorando, ó. Mano, velho, é porque não é um bagulho de boa, tá ligado? Qual que é o bagulho, mano? Pedro, para. Não, sério. Por que você tá chorando, Bibi? Sério, mano. O que foi, Bibi? Se você ficar chorando, não tem como eu descobrir, né? Bibi? Pedro. Ah. O que? Eu tô grávida. Mentira. Mentira. Eu juro. Você tá grávida. Grávida. Sim. Cala a boca, mano. Você tá grávida. Grávida. Para de soar, velho. Não tô zoando. Eu não tô acreditando. Você tá grávida. Você vai ter um filho. E sua mãe sabe? Seu pai? Ei, Bibi? Não. Como não, mano? Você não contou pra eles? E como você descobriu que você tá grávida? Eu fiz isso. Eu pego o exame. Com quem você fez esse exame? Pedro, mano. Farmácia, velho. E você... E agora? O que você vai fazer com a sua vida, Bibi? Não sei. Você acha que eu pensei nisso, velho? Nossa, mano. E quem que é o pai? Não sei. Esse é o problema. Caraca. Tipo, eu sei. Como que você sabe quem é o pai, tio? Eu sei quem é, mas tipo... Eu não tenho contato dele. Oxi. Tá. Você sabe quem é ele, mas eu não tenho contato dele. Eu não lembro nem o nome dele. Nossa. E agora? Sabe... Sabe, tipo, semana passada? Ah, sim. Que eu falei que eu ia no shopping? Uhum. Era pra fazer o teste. Nossa. Então faz mais de uma semana que você já sabe. Sim. Mano, você tem que achar o pai, Bibi. Você tem que achar o pai do seu filho ou filha, mano. Porque, sei lá, você vai abortar? Ei, Bibi. Não sei. Você vai abortar? Sério? Você tem coragem? Peraí, eu já te vi. Oxi. Como é? Eu vou lavar o rosto rapidão. Pera, o que muda? É só você mutar e lavar o rosto. Tá bom, já volto. Eu já volto. Mutei, galera. Ele tá acreditando muito. Ele tá acreditando muito. Calma, calma. Quer dizer, eu não sei se ele tá acreditando. Porque o Pedro é trouxa, mano. Ele começa, tipo, a fazer piada com tudo, tá ligado? Ele não me leva a sério com nada que eu falo. Mas, calma. Pra você que tá perdido, eu fui pra Porto Seguro com meus amigos. E eu tô falando, tipo, lá você conhece um monte de gente e tal. Só que, óbvio, que eu não fiz nada, nada lá. Eu falo, porra, mano, eu sou de boa com essas coisas, eu juro. Aí, sei lá. Eu falei pra ele que eu conheci o cara. Só que lá, tipo, você não conhece ninguém, tá ligado? Então eu falei que eu não sei o nome do moleque, não sei nada. Vamos tentar continuar. Bibi, tá aí? Bibi. Calma aí. Bibi. Calma aí, que eu já vou voltar com ele. E eu vou falar... Tipo, eu vou meio que ter lavado o rosto. Estou para de chorar pra conseguir enganar mais. Bibi. Vamos lá. Bibi. Oi, eu voltei. Aí, oi. Mano, você vai ser mãe, velho. Não, mano, eu não posso. Você vai ser mãe. Você vai ser mãe. É só mãe. Eu não posso, velho. Vai ser vó. E você tem 17 anos de idade. Ah, briga. Vai ficar jogando na minha cara? Não. Só tô falando aqui. Mano, você vai ser mãe, velho. Parabéns, né? Parabéns, Pedro. Ué, é uma vida que tá dentro da sua barriga agora. Pô, isso é legal? Não. Por um lado isso é legal, mas por outro não. Aí foi burrice sua, né? Você fez aí com pessoa nada a ver, que você nem conhece. Ainda não usou preservativo. Eu usei. Quer dizer, ele usou. Tá, então como engravido. Sei lá, acho que tava estourado. Estourado, mano. O cara é burro. Mano, você se ferrou, juro. Você vai ter que assumir o filho. E esse, mano, se abortar é sacanagem, juro. É uma vida, mano, sua barriga. E você vai ter que falar com o cara, mano. Ir atrás dele. Vai em Porto. Procura. Ele é de Porto? Eu não sei procurando em Porto, velho. Ué, mano. Ele é de Porto? Não sei, Pedro. Você tá rindo, mano. Mano, você vai ter mãe. Um pouquinho. Tá, mano. Você vai ter que ir lá em Porto, velho. As suas amigas não sabem, mano? Não sei. Eu vou perguntar pra elas. Se bobear, até ir. Ela deve estar grávida, né? Pedro. Parei pra você não. Olha aquela droide lá. Você tá rindo, sério? Não anda com aquela droide. Por quê? Nossa. Por que você tá rindo, mano? Ah, Pedro, tio. O que você tá falando, velho? Por quê? Não anda com aquela droide. O quê, mano? Não tá entendendo. Você tá rindo? Mano, você é trouxa, velho. Por quê? Você acha que eu tô grávida? Nossa. Você tá me zoando, mano. Pedro, eu sou gordo, mas não é por causa disso não, velho. É banha mesmo. Nossa, mano. Sério? Você tá zoando, velho? Caraca, eu mal preocupado que a mina vai ser mãe. Tava certo que você tava preocupada, assim. Você tava fazendo piada, velho. Não, eu tava preocupado, né, mano? Os amigos também devem estar tudo grávida. Não, óbvio. Vai lá, nem conhece as pessoas, mano. Mano, quem você acha que eu sou, velho? Você me conhece, velho. Você sabe que eu nunca faria isso. Mano, vai saber. Você atua bem, mano. A Globo tá perdendo. Você acreditou real? Nossa, você chegou chorando? Você tava... Você jura, Pedro, que você acreditou? Juro, mano. Eu tava aqui. Oxi. Ô, você é mó troja também, né, mano? O dia que eu tiver grávida, eu não vou falar com você também. Eu vou falar direto com meus pais. Não, é. Você tem que falar com seus pais, né, mano? Se eu sou seu pai, quem que vai... Você que se ferrou. Mano, você é muito bom, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu tô... Eu tô chateada com você, velho. Você não me conhece, velho? Não, eu conheço, mano. Só que você chegou chorando. Quem chora, assim... Ai, quebrei tudo. Enfim, galera, mano. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Nossa, você é mó escrota, mano. Mano, não chora, Pedro. Não, mano. Sério. Se um dia eu for pai, eu não vou fazer essas coisas. Não vai fazer? Não, mano. É uma tonça. Enfim, galera. Se inscreva no canal do Pedro, que tá na descrição. Se inscreva no meu canal também pra gente chegar logo a 5 milhões de inscritos. Deixe o like nesse vídeo. E se vocês quiserem mais trollada, tipo, trollada já pesada mesmo com meus pais, com meus amigos, com todo mundo. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Pesada igual a Bibi. Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau!